E aí, cadê o senhor, para dar feijo aqui, só para o senhor, para não tomar carvão. Acabou o carvão? O carvão é onde? Aqui. Não, senhor, para cima não. Você vai pôr fogo aí, menina? Vinha, dessa vez está bom passar. É claro que está. Eu almoço e jantando, agora não estou nem almoçando e jantando, não é? Mas eu gosto, 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 mas eu gosto. Pode ir? Pode ir, vai, vai. Eu vou também, eu vou também. Um, dois, três e... A nega é bonita, não é? Sushi. É um trovo do tamanho da minha cinta. Vou pegar um chinelo aqui, gente. Cuidado, hein, que você sabe nadar? Mais ou menos. Não, negócio mais ou menos. Tem negócio mais ou menos não. Vai, caralho. Segura, corre. Diga. Ai, não corre. Solta a corda. Calma aí, deixa eu grudar nas suas costas. Não aguento não. Você dá conta não? Não aguento a corda. Quatro e cuenta. Essa corda aí aguenta 200 quilos. Vai, vai. Você que vai aguentar, não vai aguentar, não? Tenta aí. Tenta aí, William. Segura aqui na corda aqui, só para dar a descer o cochilo. Não. É para todo mundo vir aqui olhar, caralho. Sobe ali, Renato. Esse negócio duro atrás de mim, Renato. Não é aí não, Renato. É no ombro, Renato. Não, se eu segurar no ombro, não tinha foco. Não, imagina. Assim. Ave Maria, eu tomo grande. Sai minhas costas, vai. Eu vou soltar ninguém, não. Se cair, não vai quebrar as costas. Vai. Vai logo, vocês não dizem. Está acabando a bateria. Ô, Daniel. Está acabando a bateria. Vamos lá. Por aqui é melhor para pegar. Não, não, não. É melhor por aqui. Por aqui, eu só pio assim. Vai lá, Renato. Vai. Vai, vai desligar no meio. Nossa. Eu não fui até lá, não, pô. Rapaz, é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa que cai mil quilos dentro da água. Pegou mal. Nossa senhora. Você pegou, Renato? Da hora, ele da hora. Vai, vai, só que. Apenas demais. Vai, caralho. Vai. Vem, Jôvão. Vem, Jôvão. Vem, Jôvão. Ele está doido? Vim, Marinho. Eu estou confiando nele, não. Não, ele vai me derrubar. Vai, vai. Eu, Pedro. Ele saiu nem do chão. Vem, Jôvão. Eu ia saltar. Eu não ia falar para saltar. Não vai, Renato. Não vai, não, pai. Vem cá em cima do Renato. Chirou, mas eu estou aqui, irmão. Fala, Willian. Na força, fala. Solta. Aí, foi bom, aí, foi bom. Aqui, eu vou. Aqui, eu vou. Eu não vou beber água demais. Eu não quero ter bacalho de pescoço grosso aqui, não. Ixi, Maria. Ah, não. Não, não. Não, não. Vai filmar daí? Desce. Espera aí, espera aí. Vai, vai soltar primeiro que é o Willian. Vai. 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 Um, dois, três, e já. Se ele aguentasse, vai vir até o final da corda. Não aguenta não, pô. É mais de 200 quilos aí na corda. É esse aqui, pô. É esse aqui, pô. Agora eu vou pular daqui, para ir naquela latinha. Aqui no chão ainda, ó. Vai, vai ficar todo roxo aqui, ó. Agora o Clebinho, o Daniel, leva nas costas. Que os dois elétricos. Vai lá, Clebinho. E você vai pra soltar, pô. Vai. Não deu, não? É, Lu. Não joga pra ela não, não. Gruda a gente pequena aí. Mas gruda. Então vai. Solta a corda, que não é. Vai. Solta. Caiu. Não solta, não. Caiu. Puxa, puxa, puxa. Toma aí, deixa eu puxar. Segura, Lucas. Segura, doutor. Vai cair. Tá terminando. Segura, doutor. Vai devagarinho. Vai devagar. Não, não. Segura, doutor. Vamos, Elanjo. Tá quase, tá quase. Vai cair aqui na barranca, pô. Hein? Vai cair no barranco, não. Vai cair no barranco, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe o pé no chão. Não falta, não. Solta, põe o pé no chão. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega aí, pega. Pega, ó. Pega, vai. Pega, deixa eu ali parar. Puxa até aqui. Pega, pega. Pega, pega, pega. Ó, pega a água. Ela é pequena, não é não. Deixa ela aí. Puxa. Ah, eu fiquei aqui pra puxar. Vai, segura aí. Puxa, rapaz. Tá puxando uma vaca aí. Puxa, mano. Pega, pega. E aí, tá puxando uma vaca aí. Pega, pega. Pega, pega. E aí, foi boa o nosso passeio de hoje? Aham. O que você achou? Ainda bem que eu não fui na Tisnoreza. Por quê? Ainda bem que tinha que ir ao água assunda. Senão, eu tinha me matado. E aí, o que você achou? É, bom o forno. Por quê? O que você fez? Ah, nem me fez. Vou dar a cachoeirinha ali. Não, não. Se tiver um alano, eles vão ser embarcados. Pega, peguei tudo. E aí, não é pouca não, né? A gente tomou banho no riacho. A gente comeu churrasco e agora a gente vai pegar uns abacaxi. Dá só uma olhada. Só tem cagão nessa família. E o doutor também vai cagar. Doutor Bunda. Doutor Bunda. Acaba nojento com esse carro, velho. Agora sim, essa terra aqui... Essa terra aqui vale a pena. Só esse rio aí, né, Daniel? Vale ouro, rapaz. Boa, não é? E o cara não tá nem aí, né? Eu falei pra vocês que era bom, pô? Pra que lado vocês vão? Falou. E meu, isso daqui corta... Ai, cara. Ai. Isso daqui corta pra caramba. Eu tenho que tomar cuidado de onde pisa. Olha a coisa mais linda. Maravilha! Olha a coisa mais linda. Maravilha! Maravilha! Me achou um saladão, ó. Ai, isso é grandão. Não é? Conta vocês. Legenda Adriana Zanotto